Fala minha galera, tudo bem com vocês? Deixa eu tirar aqui Fala minha galera, tudo bem com vocês? Olha, hoje... Peraí, errei Fala minha galera do meu canal, tudo bem com vocês? É o Clebinho Oficial Olha galera, hoje, tá certo? Estamos indo pra São José do Princesa Gravar muitos conteúdos lá, hoje tem o Natal Mais com São José do Princesa, estou indo pra lá Eu com meu parceiro Hilário, chega aí Hilário, olha aí ó Eu e meu parceiro Hilário, estamos aqui Já pronto, viu? Estamos prontos pra ir, e é isso família Então, vou mostrar tudo pra vocês lá, vamos estar mostrando Não tá gravando conteúdo, e eu quero que vocês Primeiramente, deixem seu like, inscrevam no canal Ativem o sininho pra não perder nenhum Nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? E é isso aí pai, fica aí, vamos embora Stories, vídeo aqui pro canal A gente vai meter macho, a bota de couro chegou aí agora Eu quero ser aquele, ele abriu o portão lá embaixo E é isso cara, é ele mesmo Então, tamo aí Olha aí pai, ó Esqueça tudo, viu? Pai tá no naipa ou uma aí, ó Xima, tá encandeando tudo Olha aí, ó É isso aí, vamos embora É... Tem que apagar a luz Espera aí Deixa apagar a luz Ê, papai Tá gostoso demais lá em terra Vem aí pai, tá pronto? Vamos, 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 né? Deixa que tu pode vir aqui, tu vai viver, né? O que? O ato é vermelho, porra Oxi, eu vou, o que eu quiser Papai não, passou ano todo e com roupa só não diz nada E aí, o celular? O calor, sua porra, não? Cadê? Eu quero o carregador, como se não está descarregado. Agora você é foda com o meu carregador e o meu celular. Como é que vai ser? Eu vou gravar para o canal, Sim. Para o Instagram. Está quanto por cento do celular? Não, está cem por cento. Vem também para eu carregar até... E se descarrega a minha bateria? Aí bota por lá. O carro está por lá, não? Se eu vou precisar de carregar o... Não é? Isso é um fresco, não. Já é. Não é não? Entende, rapaz? Aí. E previsto isso acontece. É, é. Aí se você vai descarregar, eu ganho em cima. Aí eu ganho em cima. É, pronto. É, é. Então fechou. Então pega aí. Cadê? Pega aí. Está lá em cima. Pega lá. Só um pouco. Vamos fechar as portas aqui que eu vou lá para em cima. Tá bom, mas faça favor para mim. Manda um vídeo lá para mim, pode estar. Eu, mano. Vai gostar bonito. Ei, mas não vai comer o casaco não, bicho. Ei, bicho. Vai não. O maluco não quer deixar eu ir com o casaco dele porque ele está dizendo que eu vou manjar o casaco. Não vai manjar o casaco e de vermelho fica mais topo ainda. Tem um casaco que eu vou ver aí. Tem só um pouquinho. Ô, bota. Oi. Tu acha o vídeo melhor como? Com o meio ou com o casaco? Não está mais topo vermelho? Ei, está mais topo e outro negócio. Casaco. Não, fala a verdade. Vermelho e preto. Vermelho e preto, é. Não, eu vou lá. Se tiver calor lá eu tiro o casaco. Não, se tirar calor quem vai ficar com o casaco é eu. É, e você fica com o casaco. Não, se tiver frio eu entrego o casaco a você. Ah, ele veio para combinar com o bagulho. Não, ele veio. Olha a capinha do meu. Olha a capinha do meu. Será que o combina é invejoso? É invejoso. Você é um safado. Você é um safado. Olha, olha. Filma aqui. O pai também está chato, viu? Está todo mundo chato hoje. Todo mundo naquele. Opa aí, olha. Eita peixe. Cadastro está saindo. Olha, agredei uma moto hoje, olha. Agredei uma peixe. Agredei uma peixe. Eu estou no naipe, rapaziada. No naipe? Ó. Que hora? Está no naipe. Estamos no naipe. Hoje nós estamos no naipe. Hoje nós estamos no naipe. Hoje nós estamos no naipe. E é isso. Acompanhe tudo aí galera. Olha, estou entrando lá agora. Vou mostrar a viagem. O Denise vai estar aí. Vou se encontrar com o Denise daqui a pouco. Eu vou com ela. E aí vai ter aquele muito influenciador. Eu vou estar gravando tudo. Vai ter muita brincadeira. Muita gincana lá. Muita coisa boa. Não é uma bota de couro? Somei. E é isso aí. Estamos com a galera aqui. Vamos mostrar para você agora. Agora é completar o time, viu? Bora, bora. Falta só mais uma. Falta Denise ainda. E aí galera. Os caras estão no naipe. Aguinho de coco. Açaizinho. Bota de couro. Açaí também. Espera. Açaí. Estamos a suportar, né? Pizzaria Esquerra Dourada. Laricinha linda. Laricinha linda. E é isso galera. Passamos aqui na Pizzaria Esquerda Dourada para tomar um açaí. E estamos de partida para São José da Princesa. Natal mágico lá. Mostrar tudo para vocês aí, tá bom? Ximari. Nós vamos de que, gente? Rapaz. Espera aí. Ah, velho. Espera aí. Tem um negócio aqui. E aí? Oi. Eu não posso. Eu nunca andei num carro desse aqui. Na minha vida. E aí, pai? E aí? Viva o meu irmão. E aí? Eu estou aqui aqui. Chega batendo. Rapaz. Agora a garota está atrasada. E aí? E atrasada, menina? Ele já ligou para mim. Cinquenta e... Vamos. Cai para dentro. Vai. Vai. Eu vou na porta. Vai botinha de couro. Onde? Na porta. E aí? Vamos embora. E aí? Beleza? Chegamos. Atrasada. Era para chegar de... Seis horas. Seis horas. Chegou. Minha, sai fora, menina. Eu só botei uma roupa e estou pronto já. E aí, Lardo? E o coração? E o coração, pai? Ia perder no celular, meu irmão. Não, ia não. Eu estava no carro. Aí, gente. Chegamos por cá. Vai tirar logo a foto ali? Vamos. Aqui, gente. Está tudo top, viu? Chegamos por cá já. Daqui a pouco eu estou lá no meio. O Denis já está aqui preparando o celular dela para tirar foto já. Fazer aqui o vídeo de Axis. É vídeo? É foto? O Denis mandou fazer isso aqui. Que peixe tu quer que eu faça? Nossa, é a tela dela. Gucci. 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 Só não arra musga, né? Não sei o que. Não, a musga, essa musga ali é até bizonha. Bebe, 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 menino, tatatá. É isso, é a massa? Não é a massa? É a massa, não é a massa? É a massa, não é isso aí? Tu quer que eu faça o que aqui, menina? Vai, Lazareto. Tu nem pode fumar certo. É o que tu quer que eu faça? Diga o que você quer que eu faça. Aquele do tipo, vai andando, aí depois bota outro tempo, depois outro. Entendeu? Ah, tu quer que eu faça a primeira parte? Eu já cortei aqui. Você vai ser o nosso gravador hoje. Tu sabe, eu não tenho muita tempo. Ele sabe. É aquele negócio lá, que fica aqui, ó. É no Wilson. Filma um pouquinho, depois eu filmo outra parte. Eu vou fazer uma parte aqui, aí fecha, aí vai aumentar, aí faz outro. Isso. Vai lá. Smoke office está aqui. E aí, bota de couro? Vamos aí, né? Primeiro... Primeira parceria sua, que foi num local assim, né? É. A primeira vez? Primeira vez. E aí, o que você está achando? Top, top. Não é só essa imagem aqui, essa paisagem é boa, né? Bonita. Demais, vamos lá. Top de verdade. Quem ornamentou aqui foi a primeira. Tá de parabéns, tá? É o que está de parabéns. Top de verdade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos embora. Esperando o pessoal tirar foto, pra poder a gente entrar. Eu sei que hoje eu vou cansar a minha mão aqui, viu? Pra segurar o celular, deitado, igual o Fabio Arruda. A prova de gravar tá no meu também. Não, aí é mais caro. E aí, dá pra nós fazer sabe o quê? Pessoal fecha, dá pra gente fazer igual lá na noção. O quê? Tá entrevistando o pessoal com celular mesmo. Aí você... Depois eu falo um negócio pra ti. E aí, Lário, o que é que tu tá achando? Tô... Eu já comecei com o pé esquerdo. Já cheguei com o pé esquerdo, né? E o que foi? O negócio do celular... Mas não tá com o celular aí? Não, mas eu fiquei bastante triste. Desanimei. Mas daqui pro final da noite eu animo. É o que importa. Desanimei, mas era se tivesse perdido. Não, é realmente... Mas foi um susto e tanto. Mas tá bom, já passou. E agora aliviou, não? Não, aliviou. Tá aliviando, né? Roda de caminhão aqui. Então vamos embora? Vamos entrar? Espera. E aí, deu certo? Deu não. Tá interditada? Rapazão aqui, como é que está? Ornamentado, menino. Tem que respeitar, viu? O pechinista tá falando ali. Bora! A edição. 3, 2, 1... Ah! O pechinista tá falando ali. O pechinista tá falando ali. Olha, gente. Como é que tá aqui, ó. A entrada. Lá tá aqui. O Clebinho tá aqui. Esse cara é tudo. E foi. Vamos entrando. Vamos simbora. Hoje nós tá com o McYol. Nós tá com... Estamos com o cameraman hoje. Tudo bem? Gravando pro YouTube. Tudo bem? Claro. Bora, minha gente. Bora simbora. Vai, vai. Simbora. Bora trabalhar o povo aqui, ó. E aí, pai? Pode! Boa! Pois é isso, galera. Estamos chegando aqui. Ximari. Aqui tá bonito demais. Ave Maria. Olha aí, pai, ó. Olha aí, galera. Vamos dar uma voltinha aqui daqui a pouco. Tem que respeitar, viu? Top de verdade. Botinha de couro. Bora, bora. Esqueça tudo, viu? Vamos simbora. Bora, simbora. Tô me animando devagarinho. Pode entrar? Pode. Tira foto. Pode. Pode tirar foto. E aí, filhinha? Então vai pra casa. Deixa pra entrar ouvir depois? Não, tô só apostando aqui. Menino e gente estão aqui. Entendi. Vamos, vamos. Eita, caralho. O homem é... Papai Noel tá trazendo... De verde? O presente. Ei, agora tu tá estilando. É um negócio diferente. É uma coisa meio... Rapaz. Ei, o Papai Noel desse ano não é de vermelho, não. É de verde. Ei, aí o povo reclama do cabo. O cabo só tem uma roupa, né? Ei, o Papai Noel não é de vermelho. 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 Galera. Galera, é o seguinte. Vamos filmar. Vamos falar. Vou dizer pra vocês. Tá top de verdade. Eu tô dizendo pra vocês. Tá top de verdade. E eu digo pra vocês. Eu tenho certeza que lá na frente tem mais coisa ainda. Porque nós estamos só no começo. Olha lá. O começo é ali, ó. Lá atrás. E eu tenho certeza que lá no final ainda tem muita coisa boa pra mostrar pra vocês. Tá bom? Tão por cá. Denise tá aqui querendo fazer conteúdo, não sei o que, não sei o que. Rapaz, é um negócio bem diferente, viu? Vai daí. Ela quer fazer o que lá? Ela quer fazer o que aí? Ela quer fazer o que aí? Ela quer, parece que quer voar no Papai Noel aí. Ela vai de fim. Ela vai de fim. Ela vai de fim e rir. Ah, mas faz a música, né? É menino. Bora, bora. Cuidado. Denise, o que tu tá achando? Tu nem falou, o que tu tá achando? Eu junto com o seu prazer de Natal. Aqui é a parte que fica nevando, né? Olha aí, ó. E aqui eu não estico nevando aqui. Mas menino, olha aí. Tem que respeitar, viu? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha o meio. árvore de natal menino do céu top de verdade tem que respeitar acho que vou tirar aqui para a capa vai ser aqui vou tirar para a capa do YouTube e pai aqui tá top para a capa para a capa segura o celular vai ser aqui a capa viu manda você cantar aqui agora não agora não ai vamos lá para frente ainda bora Denise bora cuidar depois ficou bom faz igual eu faz igual eu tu grava e depois poste igual eu rapaziada vou mostrar tudo para você agora hilário agora tomou de conta do celular e vai estar gravando aqui eu vou estar na frente mostrando um pouco para vocês e o bagulho nevando rapaz aqui é bem geladinho viu rapaz vamos ver se vai encontrar muita gente aqui embora o mundo falar com todo mundo vai ter mais que nós vamos embora bora 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 bota bora e gente olha aqui pessoal tá tirando foto ali a casa do papai noel daqui a pouco passar aqui para tirar foto com ele e tal depois né agora não que agora a gente vai passar aqui depois né é claro vamos embora bora 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 galera rapaz não tem final é é grande e ainda tem um showzinho lá atrás né piseiro ah isso aqui é o ombro das motos tu corta lá na edição mas aqui é mulher minha aqui é mulher minha então eu tô vendo você eu tô de olho em você galera parece que na frente tem um piseiro um negócio é tá rolando um sozinho lá e aí suas palavras sobre o evento pessoal tá muito top de verdade mesmo é sobre a essa ideia aí né de ruby tá galera tá top de verdade agradecer aí primeiramente é o convite aí de ruby de Vinícius do pessoal aqui da ornamentação da organização aqui da esse natal perfeito top de verdade eu vou tá deixando Instagram na descrição aqui de tudo do pessoal tu vim da organização do pessoal da prefeitura para vocês estarem seguindo e conferindo tudo tá certo vem com nós vai ter muita coisa boa ainda para o canal se inscreve no canal deixe seu like mentira dele é toda mentira não vai chegar assim a alônia você vai atrapalhando já rapaziada se inscreve no canal deixa o like no meu no canal like compartilha vai no jerry vai no jerry oi 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 Não, não tem mim, não! Tem medo de câmeras? Tem medo! Rapaz! Vamos embora, galera! Vamos embora! Tudo bem? Olhe, olhe, olhe! Ai, maluco! Ele tá cheirando as motos! Ele vai patrocinar o pneu! Já que pra mim, um pneu zero! Ai! Zero! Agora! Agora tem que ser agora, né? Tem que ser agora! Tem que ser agora! Tem que ser agora! Não, não tem não aqui, não! Aí é malandro! Aqui é malandro! Aqui é malandro! Aqui é malandro de barro! Tem que ser agora! Ei! Tem que ser aqui na torna pra pegar ele do jeito! Of é eu em cima de você, ó! Ei! Vem! Vermelho! Turinha! 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 Já fui! Já fui aí! Ei! Fica vermelhinha depois! Diz que tu não tem um sinalzinho aí! Vai lá do lado direito! Ei! Diz que não tem! Diz! Não tem não! Ei! Não tem não! Não tem não! Pera Denis! Pera Denis! Pera Denis! Pera Denis! Pera Denis! Pera Denis! Pera! Pega um pouquinho do meu braço! Pera Denis! Não! Ele é meu! Era do ver passado! Era do ver passado! Era do ver passado! Ele é meu! E aí! E aí! E aí! Eu encontro! Oi! Meu amor! Ei! Seis horas para agora! Ei! Aí vai para você mais um homem! Ei! Vem cá! Vem cá! Eu sou de um churrasco! Eu de mais uma! Eu sou de um churrasco! Ei! Ei! Esse aqui é o homem que gosta de pegar nas cobras! É! Dando que eu estou meijando! Esse aqui gosta de pegar nas cobras! É nóis! Pera! Surpresa! O churrasco é para vocês! É o seguinte! Parceiro meu! Percursa meu! Se inscreve no canal! Vem lá! Que eu vou deixar na descrição! Bota aí na descrição! Se inscreve no canal dele! Que eu gosto de pegar em cobras! É bom demais! Oi gente! Eu sou o meu gombo! 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 É bom demais! Maneta azul! Maneta azul! Maneta azul! Maneta azul! Azul! Aê! Agora sim! É boa demais! É bom demais! Tchau galera! Tchau tchau! Olá galerinha! Vamos lá galera! Vamos olhar o resto das coisas! Cadê Denise? Bora meu irmão! Segura o bagulho um pouco! Meu braço está caçando! Cadê Denise? Não sei não! O Denise some do nada! Olha lá! Estou lá na frente! Lana! Minha filha! Oi meu amor! E aí? Minha parceira Lana! Beleza! Chega uma atrasada foi? Foi? Imagina! Vai começar o show agora! Chegado na hora né! Oi gente! Bora começar né! Festa por aqui! Tá toque! Meu amigo está muito lindo não tá? Está lindo demais! É porque eu não falei nem a fazer assim! Eu sei muito depois! Daqui a pouco também vai lá viu! Então aproveita aí viu! Tamo junto Lana! Tamo junto! Pessoal! Sobre isso e aê! Pessoal! É isso aí pessoal! Até o banheiro diferenciar né! Olha pra alguém e pensou! O que passa na cabeça dela? vai tirar foto! Vai tirar foto! Vamos na tela então meu senhor! Bora lá! Bora! Tira foto! Já fez a minha filha! Ele levou, levou! Hein? Pega a foto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.